Atibaia TV, fazemos tudo por você. Não, nem tanto. E da Nova Guarda, mas é um projeto que vale a pena ver. Toda quarta-feira, cuver de R$15,00, a partir das 19h, casa aberta, 20h, começa o Clube da Música, que já foi ontem na quarta-feira, quarta-feira que vem tem, mas eu vou lembrar vocês na próxima agenda. Você que gosta de um sonzinho mais pesado, um pouquinho mais forte, então nós temos a Possível Banda, que é uma banda formada de uma galera aqui de Atibaia, que faz um sonzinho assim, um rock autoral, um rock com uma pitadinha de blues autoral. Vale a pena conferir, tá bom? Cuvé de contribuição espontânea, então pinta lá, a partir das 19h, casa aberta, 20h, começa, tá bom? Pop em Bossa. O que é Pop em Bossa? Quatro amigos, por acaso, um desses quatro sou eu. Uma galerinha que já tem um tempinho sereno na cabeça, como diz o músico, né, que já toca um tempo, a gente se juntou para fazer pop, música pop. Tem aí James Taylor, tem aí Ayrton Winifar, enfim, os pops aí, tanto americanos como nacionais, só que a gente está fazendo tudo numa levada de jazz e bossa nova, tá bom? É isso, o Cuvé é R$10, igualzinho, casa aberta, 19h, show começa às 20h. Feito? Então é só aparecer lá e acompanha a gente pelas redes sociais, que a gente vai divulgando as coisas acontecendo aí, tá bom? Obrigado Atibaia TV, obrigado meninas, obrigado editor, obrigado todo mundo que está envolvido nesse negócio. Valeu, fui, tchau!